Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa nos baile lotado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós e nós e nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado